Da municipal, polícia militar ali na cidade de Sarandí, atrás de receptadores de produtos roubados. Coloca a reportagem no ar. Você, Fábio Guilhem. É correria nas ruas de Sarandí. Os policiais estão correndo nesse momento pelas ruas aqui da cidade, tentando localizar os suspeitos que fugiram. Estamos acompanhando aqui a correria da polícia, nas ruas de Sarandí. Policiais militares e guardas municipais correram rua por rua e conseguiram cercar e prender o suspeito. Ele foi levado para a viatura da guarda. A ideia era fiscalizar um depósito de sucatas. Mas assim que a equipe chegou no local, o suspeito correu. Quando viu a equipe chegando, vocês diziam que ele correu, deu fuga. E aí nós conseguimos abordar ele e me parece que está com um mandado de prisão por roubo lá em Maringá. Roubo de celular na catedral. Ele confirmou que saiu já há algum tempo. Não apareceu mais nas audiências. Então a gente vai ver se o mandado de prisão é devido a essa falta de ter ido procurar a justiça. Vamos ver o que está acontecendo, mas a princípio mandado de prisão em aberto e ele se assustou com as equipes chegando. Desde o início da semana, as forças de segurança de Sarandí estão vasculhando os depósitos de sucata da cidade. Neste, o dono não foi localizado. O local não tem alvará algum e por isso foi interditado. A operação sucata chegou ao terceiro dia aqui no município de Sarandí. O objetivo da Polícia Militar e dos guardas municipais é acabar com a receptação de produtos roubados nos depósitos de sucatas do município. De acordo com o secretário de segurança de Sarandí, a operação vai continuar nos próximos dias. Ela é contínua de agora para frente. Nós fizemos aí 4, 5 dias seguidos para dar conta de fazer esses mais de 40 locais. E agora vamos fazer isso aí pelo menos cada 15 dias vamos fazer 2, 3 locais ou mais de acordo com a nossa necessidade. Mas vamos continuar para que as pessoas saibam que isso não parou. A fiscalização não vai parar. Então a receptação tem que acabar. Se não tiver quem recepta esses produtos, acaba o furto. Então a intenção é que isso zere aqui e nós vamos continuar com as investigações. E aí E aí Obrigado.